Aconteceu no início da tarde dessa sexta-feira, 29 de outubro de 2021, em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco. Um evento que marca o segundo dia do movimento Levanta Pernambuco, com a presidente do PSDB no Estado e prefeito de Caruaru, Raquel Lira, o ex-senador Armando Monteiro e a ex-prefeita e pré-candidata a deputada estadual, Débora Almeida. Participaram do encontro lideranças políticas da cidade e da região, que foram recepcionadas pelo grupo do ex-vice-prefeito, Zé Almeida. O senador Armando Monteiro Neto falou da nova agenda que o partido deve apresentar, sendo liderada por Raquel. Armando ainda criticou as articulações do atual governo estadual. E é hora de apresentarmos a Pernambuco uma nova agenda, um novo caminho. E eu acho que Raquel tem todas as condições para liderar esse projeto. É mulher, é competente, é sensível, é honesta e já provou que sabe fazer. Então eu estou muito animado de poder estar incorporado a esse projeto. Evidentemente que é um projeto que tem que estar aberto para incorporar novas lideranças, mas eu estou muito seguro de que esse projeto vai ser exitoso. O que se constata é que quando a gente vota mal, o preço é alto. E o que Pernambuco está experimentando é um desgoverno. É um governo que não fez as entregas, é um governo que deixou Pernambuco numa situação em que nós somos campeões nacionais de desemprego. 21% de taxa de desemprego. Isso significa que é um governo que não cumpriu o seu papel. Agora, só ao final do governo é que ele anuncia um plano de retomada do desenvolvimento. Ora, como é que alguém apresenta um plano de desenvolvimento no último ano de governo? É uma demonstração de que ele não fez, não realizou. Mas nós não queremos mais falar desse governo, porque eu acho que logo, logo esse governo passará. O que nós precisamos é olhar para o futuro. E o futuro nos aponta um caminho novo, que é o caminho de poder, através de uma liderança forte, sensível, como a de Raquel, inaugurar um novo tempo em Pernambuco. E acho que o Agreste vai poder finalmente celebrar o fato de que uma mulher do Agreste vai conduzir esse projeto de Pernambuco. Raquel Trouxe o Levanta Pernambuco na intenção de abrir um debate sobre o futuro do Estado, reconhecendo que Débora Almeida deverá ser uma nova liderança no Estado, principalmente para o desenvolvimento do Agreste. Olha só, que alegria de poder voltar aqui e poder reencontrar amigos. Eu quero agradecer a todo carinho que sempre fui recebido aqui em São Bento do UNA. Aqui, de fato, eu tive a oportunidade de andar pelas ruas de São Bento, de andar com minha amiga Débora, de participar da eleição dela para a prefeita, de poder ver a transformação que ela fez nesse município, de poder contar com o voto e a confiança deste povo para poder ser representante do Agreste Meridional lá na Assembleia Legislativa. e agora a honra de poder voltar aqui mais uma vez com o movimento chamado Levanta Pernambuco. Vamos fazer, como sou presidente estadual do PSDB, junto com lideranças políticas, partidos políticos e a sociedade, fazer um amplo debate sobre o nosso Estado, os desafios de nossas regiões e poder ter uma agenda e ter um projeto que dialogue com o futuro e a vocação de liderança regional que o nosso Estado tem. Tenho aqui a alegria hoje de poder ser recebida não só por Débora, mas por vereadores, por Celina e Dudu lá de Capoeiras, com a companhia de Armando Monteiro Neto, ex-senador da República, que se somou ao PSDB para poder fazer o fortalecimento do nosso partido e um projeto de Estado que possa recobrar, retomar o sonho e a esperança do povo de Pernambuco. Débora, na verdade, ela faz muito bem a política. Eu pude, inclusive, experimentar e tê-la como referência em diversas ações e políticas públicas que ela desenvolveu aqui em São Betona, no investimento na cidade, na descentralização territorial do investimento. Fui com ela diversas vezes ali, a Vila do Espírito Santo, a luta dela para poder levar mais condição de vida, a doutora de pau-ferro, a luta pela barragem, a transformação na educação. E eu não tenho dúvida nenhuma de que Débora vai fazer por aqui, pela região, a defesa dos interesses e da agenda que a gente precisa desenvolver para a geração de emprego e renda, para o fortalecimento dos segmentos da economia, para a agricultura, para a suinocultura, e para a gente poder garantir ao povo a se enxergar nos espaços de poder, para este povo aqui do Agraestas Meridional se enxergar em espaços de poder. Então, aqui eu tenho certeza de que Débora fará um movimento aí, um diálogo com a população, uma pré-campanha que vai poder levá-la assim à Assembleia Legislativa no ano que vem. Raquel, em 16, as ruas de Caruaru clamavam por uma boa gestora, por uma pessoa que tivesse um olhar de mãe, um olhar de gestora, um olhar de gente, cheiro de gente. E você transformou Caruaru. Pernambuco agora também clama por um bom gestor, uma boa gestora, uma pessoa que tenha esse mesmo olhar. O que é que o povo de Caruaru, o que é que o povo de Pernambuco pode esperar de você, caso seja governadora? Eu fico feliz de poder ter o meu nome colocado pela população. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é o reflexo do trabalho que a gente faz na cidade de Caruaru. A gente tem trabalhado muito para equilibrar o investimento na nossa cidade. Começamos de fora para dentro, pela zona rural, pela periferia, para chegarmos ao centro da cidade, buscar investimentos que são estruturadores, inclusive na educação, buscando criar o maior número de vagas de creche da nossa história. Hoje a gente inverteu, tem uma fila imensa de menino para poder entrar na creche. Hoje a gente faz um porta-a-porta nas comunidades para poder levar as crianças para a creche, garantir o direito às mães de poder trabalhar e gerar renda para a sua casa. E é esse trabalho que tem sido referência para Pernambuco e para o Brasil e que tem sido premiado nas mais diversas áreas de inovação, de segurança, de transparência, que tem refletido na opinião da população. Falo do que mais do que um nome nesse tempo de agora que nós estamos vivendo, a gente precisa de um projeto. E por isso o movimento que a gente lançou ontem no Recife, levanta Pernambuco, tem a ver com a construção de um projeto que possa dialogar com a vocação de liderança e com o futuro e a esperança do nosso povo. Então, o nome que vai refletir esse projeto, ele virá naturalmente, mas acredito que isso acontecerá lá para o início do ano que vem. Agora é rodar Pernambuco, é conversar com as pessoas, com as lideranças políticas, com as comunidades, ouvir mais do que falar, para que a gente possa entender as dores e com isso construir estratégias que possam colocar Pernambuco de novo no seu lugar.